Mostrando que está bem de saúde, Divina canta para os colegas. A alegria da paciente nem lembra as sete mortes que aconteceram em nove dias onde ela mora, na vila São Cotolengo, em Trindade. O diretor técnico acredita que a causa pode ser uma gripe muito forte que atingiu os internos. Eles são deficientes físicos e mentais e já tem a imunidade baixa. A época do ano propicia muito a expansão de doenças virais. Acontece que os pacientes nossos, como são acamados, portadores de comorbidades, são pacientes diabéticos, pacientes que ficam com a imunidade comprometida, acabam manifestando de maneira mais severa o quadro gripal. Outras possibilidades, como dengue e pneumonia, também não estão descartadas. Os laudos informando qual doença matou os pacientes, quase todos na faixa dos 40 anos, devem sair em cerca de 20 dias. As visitas só foram suspensas para os pacientes que apresentam sintomas como febre e problemas respiratórios. São 25 pessoas que foram isoladas em uma ala aqui da instituição e estão sendo monitoradas o tempo todo. Nós estamos com todos os pacientes que estão hoje na unidade em medida de isolamento, em precaução por aerosol, para evitar transmissão. Iniciamos o início de antirretroviral, que é uma medicação para combater a infecção pelo vírus. E as medidas de suporte, alguns estão no respirador, em uso de ventilação mecânica. E a orientação com questão dos funcionários, colaboradores, visitantes. Quatro pacientes ainda estão internados no UGO, três na UTI. A Vila São Cotolengo tem 365 leitos. É uma instituição filantrópica que sobrevive principalmente de doações. Por isso, recebe várias visitas. Existe a hipótese de que alguém doente possa ter levado algum tipo de vírus para lá, porque nunca se teve registros de tantas mortes seguidas. Nós recebemos pessoas de todos os lugares do estado e, às vezes, de outros estados. Então, como a via de transmissão é pelo ar, fica muito fácil de transmitir para os nossos pacientes. E eles acabam desenvolvendo a doença de uma forma mais grave.